Eu sou Wellington e eu me chamo Karina e teremos uma nova companheira de viagem, a Alice. Nós moramos em um motorhome e viajamos a América do Sul. Nos últimos episódios mostramos o nosso retorno para o Brasil, o reencontro com a família e a expectativa pelo nascimento da pequena aventureira. Agora chegou a hora de mostrar os preparativos e nascimento da pequena Alice. Já que estamos prontos aqui, ó, de malas prontas, o Elton... Hoje eu estou de chofer de mala aqui. Tem um nome pra isso, mas eu tô... E a gente tá indo pro nosso apartamento. Parece que estamos adiantados. Não, estamos atrasados uns dois, três meses, no mínimo. No mínimo. A gente tá correndo com o tempo, não é verdade? E acabamos de chegar aqui na casa da minha mãe. O Elton já está ali a postos porque a gente vai pegar os móveis agora. Então aqui chegou o bercinho, a cômoda e a poltrona de amamentação. Isso que é bom nessa vana. É uma vã, é uma casa e também é um veículo de frete. É um frete, faz frete também. Agora vamos ver se o freteiro vai dar conta de carregar o controle, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos ver como é que é. É muito pesado isso aqui tudo. O que é que aconteceu aí? Ardou mais uma. Voltamos pro apartamento pra preparar tudo pros primeiros meses da aventureira. E o quartinho dela, por enquanto, tá assim, ó. Esses móveis aqui a gente vai retirar. Aqui também a gente vai retirar. Segundo dia começando por aqui. E agora, mãos à obra porque temos muito trabalho pela frente, né? Karina, hoje completa 36 semanas. Então, iniciamos aí o nono mês. Agora é corrida contra o tempo mais do que nunca. Vamos lá, vamos tentar desmontar umas coisas hoje, né? No apartamento, vamos começando a preparar esse quartinho da Alice. Faltava um mês pra ela nascer e não tínhamos quase nada pronto. Tudo era novidade. E nesse dia decidimos colocar a mão na massa pra tirar os móveis e agilizar a reforma do que seria o quartinho dela nesse período. Trabalhamos até o entardecer. E voltamos pra casa dos pais. Quando? Então, hoje é dia 27 de agosto. E eu estava indo tomar banho e senti um líquido diferente descer. Eu acho que a minha bolsa rompeu. E aí, como eu estava tomando banho, né? Eu vou deitar ali agora, ficar esse tempinho esperando. Enquanto isso, como não estava praticamente nada pronto, o Elton foi lá no nosso apartamento. Agora eu estou na casa dos meus pais. O Elton foi lá no apartamento buscar as roupinhas da Alice, porque pode ser que eu esteja entrando no trabalho de pai, pode ser que não. E aí já estamos prontos. Mas é isso, eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Vou aguardar esse tempo e vou atualizando vocês. E aí o Elton já tá aqui. Minha mãe tá aqui também. Tá todo mundo correndo, porque não tinha nada pronto. Então o Elton foi lá no apartamento, pegou as coisas da Alice. Tá tudo ok? Tudo certo. E agora eu vou terminar de me amar, arrumar esse cabelo aqui. E aí a gente vai pra lá. Mas a gente não vai direto pro hospital. A gente vai pra casa da minha irmã, só pra ficar mais próximo do hospital, né? Porque vai que ela vai nascer super rápido, tomara. E aí a gente já tá mais pertinho do hospital. Gente, eu não tô super nervosa, mas eu tô tremendo. Mas eu tô tranquila. Estamos saindo de casa, então. Tá todo mundo super tranquilo. Né? Bem tranquila. Eu não tô sentindo dor ainda, nada. Só escorrendo mesmo o líquido. Bom, agora eu tô na casa da minha irmã. E eu já entrei em contato com as enfermeiras. Na verdade, já entrei em contato lá em Otacílio. E uma das enfermeiras veio aqui me avaliar. Ela fez o toque. E como eu não estou com contrações ritmadas, nem doloridas, nem nada do tipo. Isso quer dizer que eu ainda não estou em trabalho de parto ativo. E aí a recomendação é descansar, porque amanhã vai ser um longo dia. Então eu vou deitar agora. E é isso. Vou tentar dormir. Enquanto eu puder ir lembrar, eu vou atualizando vocês aqui. Vou pedir pro Elton me ajudar a filmar também. Mas por enquanto é isso. Damos notícias. E agora, minha gente, são 8 horas da manhã. A bolsa da Karina, então, rompeu às 23h10. Mas não tinha iniciado o trabalho de parto ainda, né? Então agora a gente tá indo pro hospital aqui, ó. Eu tô ajudando. Já estamos com as malas aqui. Então agora a gente tá indo pro hospital, em contato direto com elas, né? Elas falaram que é pra ir pro hospital. Eu vou ser internada e provavelmente eu vou induzir o parto. E aí? Emocionada? Eu tô bem tranquila. Tranquila, mas não tanto. É, não. Eu vou ter parede tremer. Tô de boa. Vamos que eu tô atrasada. Últimos momentos de parqueiro. Gente, eu não vim preparada por frio. Mas é que não tá tão frio, né? Não tá tanto, né? Mas olha essa Alice. O dia pra nascer. Chuvoso, garoinha. Ainda bem que agora parou de chover, né? A gente pode pegar as coisas tranquilos aqui. E eu tô de boa ainda. Agora bateu uma ansiedade. Ai, agora eu fiquei um pouquinho nervosa, gente. Aqui na barriga eu já tô com vontade de chorar. Mas esse aqui é o nosso quarto. Ai, vocês pegam aqui, eu vou que eu apresento pra vocês. Agora a gente aparece uma grávida sentando. Ai, vocês perguntam, quem está chorando? Eu não me lembro, não. Eu não me lembro, não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tô aqui. Estou me entrometendo mesmo, estou me trocando aqui, a Karina já entrou na sala de parto, então agora vou me vestir aqui para a gente entrar e acompanhar lá. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado, vamos lá ver como vai ser. O remédio é contra a ação e quando ela se mexe, esse é o batimento. E aí eu estou com esse botãozinho aqui e quando ela se mexe é para apertar também. Chegou a alimentação aqui da Karina, olha só, arroz, feijão, macarrão, galetinha, farofinha e beterraba. Galetão, eu tomei café antes de sair de casa e o Eto não tomou, então ele deve estar com mais fome ainda. E agora vai ser tratada como rainha que deve ser. Tratada, vamos almoçar, a Karina está muito bonita e eu também de fome. A cada minuto estávamos mais próximos de conhecer nossa filha, de nossa vida mudar completamente e darmos um novo significado para ela. Nossas rotas seriam recalculadas mais uma vez e essa provavelmente seria a maior viagem de nossas vidas. As contrações ficaram cada vez mais intensas e tentávamos o parto normal. Mas depois de um tempo percebemos que Alice estava entrando em sofrimento fetal e partimos para a cirurgia. Era hora de conhecer a nossa viajante. Música 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 Ver nossa família encantada me emocionou. Foi incrível ver como a pequena arrancava sorrisos e emoção de todos. Agora sim, né filhota? Agora dá pra ver o ônibus. Oi papai! Alice nasceu prematura e com desconforto respiratório, precisando de oxigênio. Os procedimentos e o encontro com ela tiveram que ser rápidos. E aí mamãe, tá preparada pra conhecer a filhota de novo? Pode, eu vou chorar de novo. Você acha que vai chorar? Ai meu Deus do céu! 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 Eu tô aqui pela cesárea. E aí foi tudo muito bem. Então pra vocês conhecerem também um pouquinho o quarto, ó. Aqui vai tá minha cama. Ela é uma cama extensível aqui, onde eu vou dormir hoje. Ele ainda vai dormir aqui. Vai jantar então às 10h52, né? Agora sim vai poder descansar um pouquinho. Vou aproveitar pra descansar hoje, que Alice não vai tá aí porque acho que amanhã o bicho vai pegar. Nesse período, eu alimentava ela na UTI. E depois de 3 dias, ela chegava em nosso quarto. Tão pequena, tão frágil e tão encantadora, começávamos nossa rotina como pai e mãe. Meu Deus, mas que sensação incrível ter a bebezinha aqui com a gente. E aí eu tentei dar a mamazinha pra ela, ela não quis saber, ela quer saber de dormir. Então ela tá ali no bercinho dormindo. E agora a gente vai aproveitar então pra dar uma almoçada, já que ela está permitindo, né? Chegou o almoço aqui do hospital, vamos ver o que que é hoje. Olha só, hoje temos frango. Esse aqui é o do Wellington, porque tem feijão. No meu não tá vindo feijão. Frango, arroz, feijão, polenta e uma saladinha. E aí a família veio aqui, ó. Já deixou a gente munido de suco, água de coco, um monte de líquido, um monte de coisa. Pra ter bastante leite pra essa menininha. Porque olha, ela mama, ela fica um tempão mamando e tá dando tudo certo por enquanto. Agora, bora almoçar que eu tô com fome. E vamos começar, gente. Pela primeira vez a gente vai trocar ela e dar banhinho. Vamos ver como vamos sair. O Eto já tá limpando a fraldinha ali, ó. Ó, meu deus, meu deus, que tinha cocô, meu amor. Aguinha. Aguinha. Gente, a pediatra acabou de sair daqui. E junto com a nossa janta, nós recebemos alta. Finalmente vamos pra casa, né amor? Muito bom, mas eu tô aproveitando a última janela. É uma coisa que tem pra lá, a boca cheia. A gente tá muito feliz de sair, né? Ai, muito feliz. Por melhor que foi a nossa estadia aqui, né? Mas a gente gosta da nossa casa também, né? A gente tá com saudadinha. Não, a gente quer dormir com a Alicinha pertinho também ali, né? Ah, não tá. Enfim, recebemos alta. Já mamou aqui, tá tirando uma sonequinha e a gente colocou um laço nela, olha isso. Ela fica se mexendo e fica subindo. Meu deus filha, você ficou linda de laço. Agora, com a Alice em família, vamos ver quais rotas serão recalculadas e que destinos podemos percorrer.